Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Vou ter que ir para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa. Vou fazer um macarrão cremoso com linguiça. Gente, é tudo de bom. Então, para estar fazendo esse macarrão, eu vou usar esse macarrão aqui, ó. O PN. Eu vou usar 500 gramas. Mais ou menos 300 gramas de linguiça. Eu estou usando esse aqui, ó, uma linguiça suína de pernil. Mas pode ser feito com a calabresa. Eu até ia fazer com a calabresa, mas como sobrou esse aqui do almoço, aí eu vou estar fazendo para aproveitar, né? Se não fica aí, depois a gente acaba não comendo e as coisas estão muito difíceis. É muito caro, não pode especiar nada. Então, vamos começar aqui. Aqui a linguiça já está assadinha. Eu fiz ela assada, já está cortadinha. Não precisa fritar. Aí eu vou estar colocando um pouquinho de óleo aqui na panela. Um pouquinho de óleo. Ah, vou ali pegar a cebola, porque eu esqueci de pegar a cebola. Vamos, porque eu já peguei a cebola, está picadinha, que eu tinha deixado na geladeira. Aí, então, vou... Aqui eu tenho a metade de uma cebola média, picadinha. Agora, vamos deixar ela dar uma almoçadinha aqui. Bom, querido, aqui a cebola já deu uma almoçadinha, agora eu vou estar descendo para o alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho, ó, grandes. É uma cebola, já coloquei a pimentinha do rem junto. Agora vamos dar uma picadinha aqui no alho. Antes de dar uma dourazinha no alho, agora eu vou estar acrescentando aqui dois tomates. Tá picadinha, porque ele com a pele e a semente, tá? Aí eu não vou colocar a estrada de tomate, nem moio de tomate. Agora eu vou estar acrescentando aqui um pouco de colorau. Tá, mas vamos... Faz assim. Agora vamos deixar dar uma cozinhadinha aqui no tomate. Querido, agora eu vou estar acrescentando aqui, ó, chimichurri. Pimenta calabresa, para quem gosta. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Porque aqui a gente adora pimenta. Agora eu vou estar acrescentando aqui uma cenoura média picadinha. A cenoura já tá pré-conzida, já dei uma pré-conzida nela. Agora eu vou estar acrescentando aqui a linguiça. A linguiça já tá assadinha, picada. Agora eu vou acrescentar o macarrão. Depois eu vou experimentar o sal, porque aquele tempero que eu coloquei aqui já tinha sal. E a linguiça também. Já dei uma lavadinha no macarrão. E só aqui. Nossa, agora eu vou colocar água quente. Até cobrir ele. Só mais um pouquinho. Bom, depois da hora que eu prever aqui, eu vou experimentar o sal. Agora eu vou deixar ele cozinhar aqui. Meu querido, ó, já tá cozidinho. Eu gastei aqui um pouquinho mais de um litro de água pra cozinhar, tá? Água prevendo. Ó, já ficou prontinho aí. Mas ainda não coloquei o creme de leite, ó, já tá bem cremoso. Agora vamos desligar aqui. Colocar uma caixinha de creme de leite. Pra dar aquela cremosidade. Agora vou misturar aqui. Ah, quero mandar um beijão pra Luciene. Luciene, um beijão pra você. Luciene é lá do Ceará. Agora no momento eu esqueci, Luciene, o nome da sua cidade, mas é lá do Ceará. E na próxima semana eu vou tá fazendo o bolo que você pediu, tá? O bolo mole, tá bom? É que esse dia tem sido muito corrido, eu trabalho fora e tem sido aquela correria. Mas eu vou fazer na próxima semana, tá, Luciene? Um abração aí pra você e pra sua família, tá? Ai, que maravilha. Agora vamos tá acrescentando cebolinha. Cebolinha verde. Gente, aí o temperinho também é gosto, tá? Pode pôr o temperinho, acrescentar o temperinho que você gostar. O sal já tá certinho. Acertei o sal, coloquei mesmo um pouquinho. Essa aqui é a nossa janta de hoje. Olha que maravilha. Gente, isso aqui é tudo de bom. A janta completa, né, rapidinha, econômica, tudo de bom. Bom, agora eu vou tá servindo aqui no prato pra vocês verem. Que maravilha. Que maravilha. Aqui, ainda vou colocar um queijinho aqui por cima. Esse aqui é um queijo Minas. Delicioso. Gente, tem coisa melhor do queijo aqui, ó. Olha que maravilha. Passa aí, é muito delicioso. Pronto, meus queridos. Essa é a minha dica de hoje. Esse macarrão cremoso com linguiça. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aqueles que não são inscritos, mas que vêm meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Minha gratidão a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.